Fala pessoal, tudo bem? Acredito que todo mundo aqui gosta de deixar o seu carro e sua moto brilhando, não é mesmo? Pois é, eu também, e esses dias eu dei uma geral na moto, deixei ela linda, brilhando, só que o banco estava encardido e tinha umas sujeiras que não saíam, né? Aí me lembrei que a STP enviou um produto pra gente, que é o Limpa Tudo, pra ser aplicado no chevette que a gente está reformando, esse aqui, caso você queira ver, que faz a remoção de várias sujeiras difíceis. Ah, eu pensei, por que não testar, não é mesmo? Então, será que funciona? Segue o vídeo aí. Pra fazer o teste, eu vou tirar o banco e lavar o produto pra fazer a limpeza melhor. Vamos lá. Pronto, vou levar lá pra dentro e fazer a limpeza. Pronto, vou levar lá pra dentro e fazer a limpeza melhor. no rótulo do produto, este foi o resultado. Então, curtiu o vídeo? Então, deixe seu like e se inscreva no canal, tá? Se você ficou com alguma dúvida ou queria dar uma sugestão de vídeo, só usar os comentários, beleza? E, ó, nos siga nas redes sociais, hein? Abraços e tchau, tchau! E aí E aí E aí